Essa é uma gestação de 17 semanas. Aqui estão vendo a parede interior do útero, fundo do útero, colo do útero. Nenê está sentado, está pélvico, tá? Aqui está a barriga do nenê, está o pescoço, a boquinha, nariz, a testa, a nuca, corpinho para cá. A mãozinha está aqui, viu ali o nenenzinho? Você tem quantos filhos de você? Está o primeiro. Primeiro a gestação da paciente, ela já está, dia das mães, está aqui já vendo o nenê aqui. Vai querer descobrir o sexo do nenê hoje? Isso. Ao final, vamos falar para vocês qual é o sexo desse nenê aqui. Aqui estão vendo o útero com o nenê ali dentro, reparem. Essa parte homogênea, é clara, é a placenta. Essa parte homogênea, é clara, essa parte homogênea, é clara, que é a placenta. O escuro é a água, a líquida minhote, aqui está a cabeça do nenê. Olha o nenenzinho lá. Cadê o nenenzinho? Está aqui, olha. Barriga está aqui. Nariz, a nuca, corpo para cá. Bracinho assim, orelhinho assim. A coluna vertebral do nenê lá. Olha como é que aparece essa espinha do nenê. Essa aqui é a coluna com as costelinhas ali, a costelinha. Aqui é a cabeça, né? Estou vendo a nuca do nenê aqui, certo? As costas ali, olha. O nenê está dando as costas para o meu lado aqui, hein? Espreitinho escuro é a água, né? Olha o coração do nenê batendo. Olha o coração do nenê batendo. Estamos aqui só vendo o... O coração do nenê. Olha lá o coração batendo. Vamos ouvir as batidas do coração. Rítmico, coração bem rítmico. Rítmico, 149 batendo. Rítmico, 159. Rítmico, 149 batendo. Rítmico, 149 batendo. Ele gostou de ficar de bruxo, hein? Vamos ver as costas. Aqui está as costas. E vai ver a coluna vertebral. A cabeça está aqui. Nariz está aqui. A boquinha, queixo aqui. Tem um bracinho que está vindo. Está aqui, olha. É o bracinho lá de trás. Tem uma coxa aqui. Perno e pé para cá. Está vendo lá? Tem outro bracinho vindo aqui. Está indo para baixo. E as olhinhas vindo para cá. Consegui entender? Estou vendo o estômago. Essa manchinha escura aqui é o estômago do meu aneiro. É essa aqui, olha. Aqui está o estômago. Aqui está a coluna vertebral. Cabeça, a barriga, né? Aqui o cotovelo. A fêmur aqui, olha. Mas estou ficando mais no estômago. Intestino, pulmão. É assim que a gente vai ver se o nenê está bem ou não. Deixar uma perna para cá e um bracinho ali. Olha lá, o cotovelo ali. O nenê está bem de bruxo. Aí o cotovelo está para cá. E as perninhas estão por baixo. Cadê o cordão umbilical? Olha lá, a circulação do nenê. Boa quantidade de água. Todo esse pretinho aí é água ao redor do nenê. Líquido, aminhão. Olha o nenê mexendo, olha. Olha o chuveirinho, olha o perninha mexendo. Aqui está as costas, a nuca, a cabeça, a nariz, a boca. As colchonas aqui agora. A bundinha. Olha que coisinha linda. Atenção. Vamos então aqui, olha. Nenê deve ter a posição agora. Olha o rosto, né? Para cima agora. Agora ele está de barriga para cima. Olha. 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 Quando o nenê fica de barriga para cima, fica assim, olha. Estão conseguindo entender a imagem do ultrassom? A coluna vertebral. A espinha do nenê lá. O pretinho é água, líquido amniótico. No ultrassom, tudo que é líquido, aparece preto. Então, a outra coisa preta ali é a horta. A ma horta. A artéria que irriga o corpo, né? Essa aqui é a horta. Isso tudo em pretinho aqui é a horta. Líquido amniótico. Muito bem. Esse nenê já está com 200 gramas e 18 centímetros. A horta me deu muito zumo, né? N.E. Agachadinha ali, ó. Mão perto do rosto. Mundinha, coluna, cabeça. As perninhas aqui, ó. As perninhas aqui. Ó o ombro, cotovelo e mão. Coração batendo ali. A horta. Aqui dentro do cérebro, prex coroide. Todos nós já estivemos assim, dentro da barriga da nossa mãe. E esse amor de mãe que vocês têm para o filho de vocês, a nossa mãe teve pela gente também. Então vamos agradecer a mamãe, as mamães, né? E para aqueles que já perderam a mamãe, vamos com amor transmitir essa gratidão para eles. Que estão no outro plano já. Muito bem. Vamos saber agora qual que é o sexo desse nenê. Será que eu não consegui saber o sexo? Genitália na tela. Atenção. Façam os seus palpites. Suas apostas. Qual que é o sexo desse nenê? Eu estou vendo aqui toda a menina. Tudo quanto é plataforma. É, aqui também. O pessoal já sabe. Sexo genitália guri. Homem masculino. Sexo genitália. É o Pedro. É o Pedro. Pedro, o nome do nenê. Deixa eu ver outra imagem aqui. Olha lá. A mesma coisa, olha. Olha o Bilal usando o nenê. Aqui está placenta. Pipi, o hospital. Uma cor. Olha o teu coxa pra cá. Aqui ficou meio pretinho por causa da sombra. A sombra do fêmur, ele ficou meio pretinho assim. Mas é o Pipi com o hospital. Gostosinho, viu, hein? Mamãe, agora seu mundo é azul. É. Nenê gostou de ficar nessa posição aqui, né? Olha as perninhas. Meio agachadinho. Parabéns, mamãe. Obrigado a vocês pela companhia. Amor, alegria, paz e iluminação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Amor, alegria, paz e iluminação.